Você de casa, ligado aqui na EA Sports, não perde por esperar. Hoje, grande jogo. Tem tudo pra ser elétrico frenético daquele jeito. E aí, quem leva a melhor? Você já já descobre. Fala, galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Eu, Guga Vilani, tô com o comentarista e grande amigo, Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. É o Huracan contra o Belgrano. A expectativa é sempre de um grande jogo. E eu espero que as equipes entrem motivadas. Olha só, pra fazer! Na ponte! Salva o goleiro, vai bem! Escalação confirmada na tela. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem nove na marcação. Com a bola, dá pra chegar com seis na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Manda a bola por cima. Conseguiu dominar livre agora. Se fizer, desempata! Que chance! Desvio, Salvador! Bola fácil para o goleiro. O time titular do Belgrano na tela. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende... Eu acho um esquema balanceado. Seguro atrás, mas que precisa de meio-campos versáteis para funcionar lá na frente. Aparece opção por ali. Velasquez. Direto para o gol! Defesa fácil para o goleiro. Inácio Puceto. O toque pode ser bom. Quero ver. Defesa fácil. Sem problema. Sofre o desarme. Tem espaço. Está livre na ponta. Pode descer. Olha o gol! Defendeu! Estava esperto. Essa é a chance de gol que faltava. A torcida está esperando o gol nesse escanteio. Bate, manda para a área. De cabeça ela passa que passa pertinho e vai para fora. Foi bem no lance, mas a defesa falhou. Não pode dar tanto espaço para o cabeceio assim. Tempo estourando. O árbitro pede mais um. Olha só o desempate. Danelo goleiro para defender. Todo mundo na boca do gol. O árbitro aponta esse escanteio e a chance para desempatar o jogo. Levanta para a área. Rebate o goleiro. Tem sobra. Termina a primeira etapa. Intervalo de jogo. Tem muita coisa por vir ainda. Ô, Caioba. E essa fera aí? Hum, assim, assim. Foi, não? Foi mal? Não. Mas também não foi bem. Pareceu até meio sem vontade. Sem interesse na partida. Bola rolando aqui no El Libertador. Vamos para a segunda etapa. Vamos para a segunda etapa. Tem opção de passe. E olha o goleiro. Mandou de graça. Errou. Desce pela ponta. Tem espaço para jogar. Boa chance para o gol. Defesaça. O goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte. Difícil de buscar. Mas o goleiro está num dia inspirado. Inácio Puceto. Conduz a bola para o ataque. Cruzamento. Para o miolo da área. Quero ver. Para pular frente. Está difícil da bola entrar. Os goleiros pegando muito. Estão, sim. Estão inspirados hoje. Acabou o campo para ele. A bola vai embora. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa para tentar desempatar o jogo. Corta bem o cruzamento. Arrepia dali. Se precisar, tem opção. Cochilou. O cachimbo caiu. Vem o cruzamento da confusão. Manda para trás. Pode ser bom. A galera pede o chute. Bateu para o gol. Defesaça do goleiro. Para salvar o time da derrota. Placar definitivo. Caio Ribeiro. Seria difícil buscar o empate nesse finalzinho de jogo. Escanteio cobrado. Atenção. Mais uma defesa boa no jogo. Parece que vamos ficar do 0 a 0. Não passa nem Wi-Fi em cada gol. Tem uma muralha em cada lado, vilane. Saiu o escanteio. Afasta a zaga. Tava pintando o gol, Caio. Ele apareceu muito bem. E foi no reflexo. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Valeu pela antecipação. Podia levar perigo. Está acabando o jogo. Olha só. Última chance para tentar a vitória. Cruzamento para o meio da área. Apita o árbitro. Final dos 90 minutos. Placar empatado. Está acabando o jogo. 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 Abertura